Coleção Coffee ou Boticário Coffee Woman foi lançado no ano 2000 como um flor oriental Ele me lembra a junção de duas fragrâncias famosas O Flower Bomb com Black Opium O Coffee Woman Seduction foi lançado no ano de 2011 como um floral frutado E ele lembra por demais a fragrância da Britney Spears que se chama Fantasy Os homens amam sentir nas mulheres Coffee Woman Paradise foi lançado no ano de 2016 E ele é doce, atalcado, cremoso, aveludado Tem cheirinho de caramelo, lembrando o famoso Prada Candy Coffee Woman Duel foi lançado no ano de 2018 e ele é extremamente marcante Ele é floral, aromático, doce, atalcado e lactônico Traz notas frutadas com lavanda e baunilha Ele lembra o Mon Guerlain Coffee Woman Senses foi lançado no ano de 2020 e ele traz muita sensualidade Ele é frutado, doce, licoroso e chama muita atenção Ele lembra muito o famoso Tressor Lanui na versão Eau de Parfum Coffee Woman Fusion foi lançado no ano de 2019 e ele é doce, frutado, atalcado, cremoso e abaunilhado Sentimos frutas vermelhas, cacau, baunilha e café Lembra o The One and One de Dogegabana Coffee Woman Look ele me traz um cheiro bem modinha O atalcado que eu sinto nessa fragrância é o mesmo que eu sinto no La Vie E o frutado é o mesmo que eu sinto no Valentina Blush Fácil de agradar 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 Fácil de agradar